Toda cachorrada com o rabinho abanando, sinal de que todos estão felizes e curtindo a folia. Este é o primeiro ano do bloquinho Doguinhos da Madrugada organizado pelo Pet Boutique, localizado no bairro da Jaqueira, zona norte do Recife. Uma festa para mostrar que até os animais podem brincar o carnaval com seus dores. A ideia realmente foi fazer uma comparação com o Galo da Madrugada, que é um dos eventos mais importantes do carnaval aqui de Recife. Então o nosso bloco é o Doguinhos da Madrugada, ano um, porque a gente espera que os próximos sejam bem animados. Matheus foi um dos primeiros a chegar para a folia, acompanhado da boulterrieira Olivia. Eles vieram fantasiados com personagens do famoso filme Alice no País das Maravilhas. Eu estou de chapeleiro maluco e ela de Alice. Criatividade não faltou por aqui. Tinha fantasia de super-homem, Fred Barney, Branca de Neve e até Conde Drácula. Amanda foi além, confeccionou roupas iguais para ela e a Maltese Pipa. É coisa de mãe e filha, né? É bem... a pessoa quer se parecer. É uma identificação. E aqui no Doguinhos da Madrugada tem até homenagem a Luiz Gonzaga. Todos os cachorrinhos super-heróis, desenho animado, então pensei em homenagear Luiz Gonzaga. Com esse calor, a cachorrada ganhou até picolé de frutas. Ah, e se tem bloco, tem que ter o rei e a rainha da folia, não é verdade? Os eleitos foram a Jude, de Palhacinha, e o Zeca, de Lampião, que ganharam kit de brinquedos e petiscos. Ah, também teve desfile de quatro patas, para eleger a melhor caracterização. E não é que foi Alice, no País das Maravilhas, a campeã? O prêmio? Uma linda cama rosa. E não é que foi Alice, no País das Maravilhas.